Olá meus amores, hoje eu vim compartilhar com vocês uma receita muito, muito boa para o cabelo. Para quem me segue lá no Instagram sabe que eu tenho dividido dicas e sabe que eu estava passando também por queda de cabelo e principalmente nas lavagens e quando eu fazia escova, então caía muito. Vou mostrar para vocês passo a passo de como fazer e é bem fácil, bem rápido com ingredientes que você tem aí na sua casa. E acabei descobrindo uma receita maravilhosa para os cabelos que é o shampoo bomba. Eu espero que você também tenha bons resultados. Então, coloque nos comentários se você usar, se você gostar. Mas antes de começar esse vídeo é muito importante que você seja inscrito. Então se você é novo por aqui, se inscreva no botão inscrever-se. Faça parte dessa galera maravilhosa que vem crescendo cada vez mais. Ative as notificações, assim você não irá perder nada do que rola por aqui. E já vai arrochando o dedo nesse like aí e compartilhe para ajudar aqui na divulgação do meu trabalho. Você vai precisar de um recipiente para colocar todos os ingredientes nele. Eu estou usando esse shampoo da Pantene. A cor dele é branca, mas se tiver como você usar aquele da Pantene transparente é melhor ainda. Mas pode ser qualquer shampoo que você tiver na sua casa, vai dar certo. Você pode estar usando até 200ml de shampoo. Vamos usar o alecrim. Ele promove o crescimento. Ele é anti-inflamatório e também elimina as toxinas. Ah, lembrando também que ele é antibactericida. Ele vai agir na circulação do couro cabeludo, assim promovendo o crescimento. Vamos usar também o cravo da Índia. Ele é rico em ômega 3, fibras, ferro, magnésio e fósforo. Tem várias vitaminas. E ele também é antioxidante. E o cravo da Índia, ele age no couro cabeludo, estimulando a micro circulação sanguínea. Então ele é ótimo. Vamos usar também canela. Eu vou usar dois pedaços assim de canela. A canela é rica em cálcio, fibras, ferro, manganês. E também ela ajuda a fazer com que o cabelo cresça mais rápido. Agora, num recipiente, nós vamos usar um pano limpo. Nós vamos coar, isso mesmo, coar o café. Vamos usar o café porque o crescimento dos fios irá aumentar até 25%. Quando o café é aplicado diretamente no couro cabeludo, ele tem o crescimento 25% a mais do que o normal. Então vamos colocar na peneira pra ficar mais fácil. E vamos coar esse café. Vamos usar uma quantidade, bem pouca de água. Tem que ser água quente, tá bom? E vamos coar esse café. E a pergunta do vídeo de hoje é... O seu cabelo tem um crescimento rápido ou devagar? Coloca aí nos comentários pra eu saber. Depois de coarmos o nosso café, nós iremos aguardar 3 minutos. E assim que passar esses 3 minutos, nós vamos colocar no recipiente com os nossos ingredientes. Você pode usar o shampoo bomba duas vezes durante a semana, usar ele dois meses seguidos e depois fica um mês de pausa. Depois deste mês de pausa, você pode voltar a usar ele normalmente. Lembrando que o pó de café que sobrou, nós vamos usar pra fazer uma máscara caseira para o rosto. Vou deixar no card e acima pra depois vocês darem uma olhada. Tchau. 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 Então pessoal, a dica de hoje foi essa. Eu espero muito ter ajudado você aí. E se você gostou dessa dica, deixe seu like. Assim também vai ajudar a fortalecer aqui o canal. Se você não é inscrito, se inscreve. Faça parte dessa galera maravilhosa que vem crescendo cada vez mais. E ativa o sininho pra você receber todas as notificações dos vídeos que vai rolar por aqui. Então, o vídeo de hoje foi esse. Um forte abraço e até o próximo.